olá felizes desconhecidos que eu sou o nurby bim de mais um vídeo de void world hoje eu era inoff infelizmente eu não fiz nada e porque eu não fiz nada porque você não fez nada nurby é eu tenho um curso ok ontem era dia de curso e aí é curso eu tive que pôr o curso voltei que eu fiz aí eu voltei e tive que fazer o dever do curso aí eu fiquei desmotivado eu falei assim a deixa deixa aí depois eu jogo lá e faço as coisas lá e para não sei que lá foi exatamente isso que eu falei e fiz então eu não fiz nada em off ok ok vamos continuar a evolução ela é tipo eu vi ali que eu comecei a sair meio das quais eu queria muito seguiu as coisas ok eu quero também sabe muito aquele negócio do desse jeito quero quero descobrir velho o mapa lá e tal os padrões aqui lá só que tem que pesquisar cara eu vou fazer isso tomara que o carinha tenha feito isso para mim saber como é que faz nossa que árvore grande essa que eu acabei de quebrar meu amigo ok isso aqui é uma boa coisa tipo quando eu for explicar o que eu fiz entre a pesada de outro eu vim aqui e coletar as coisas né caso tenha crescido muito interessante muito interessante uma coisa que eu tô doido para saber galera como a gente vai conseguir minério tipo será que até o final da série a gente vai ter que aqui acho que tem o manufacturer né então nós vamos poder fazer aquela laser drill que cria minério né então acho que vai ser bem essa pegada mesmo dos minérios olha cara nossa muito bom isso aqui é isso aqui é muito bom mesmo pode falar viu no começo hein isso aqui ó vamos ver aqui eu vou vou coletar isso aqui vamos ver quanto calma aí dá para colher assim o gene então né eu sou um gene cara ok não precisamos mais plantar o que é muito bom beleza assim é muito mais fácil cara muito 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 será que tem uma verdade a um gene graphion ó no ok o vem aqui nós conseguimos ó 120 mil duzentos e 80 de xp mas 192 mais mil quinhentos e pouco é que uma boa fama a pena que esse xp ó, tinha mc galera, xp, to louco meu amigo, eu quero fazer várias entradas pra minha sala mas, pra minha sala né, pra minha base, só que tá difícil né cara, só tem essa entrada, tá difícil, por que que tá difícil eu dou no rubi, é, é, deixa a série progredir que eu vou criar né, é basicamente essa desculpa, ok, certo, vamos progredir nas quests, vamos seguir o raciocínio das quests, senão vamos tentar avançar demais, tipo, por exemplo, aquele Aloysmelter, eu acho que ele ia ser liberado aqui né, pra eu fazer Transmutation, ele não deixa Storage não, então vamos no Technical mesmo, não cria muito Destiny, mas, mas né, pra não sei o que lá, ok, pra fazer o Invar nós precisamos lá do bagulhinho, então beleza, ok, vamos pegar dois desse e um Ferros, esse aqui, e aí nós vamos fazer o Invar, com um Invar, eu irei, poder duplicar ele né, o que é muito interessante, sem usar energia, sem usar nada tá, vamos ver quanta energia eu tenho, opa, beleza, uma energia considerável, posso fazer isso aqui tranquilamente na última versão né, da 1.5.11, eu acho, não, 1.10.11 do Minecraft, já tem um mecanismo né, o mecanismo, ó, o venderá eu, e aí as máquinas são 3Dzinhos, cara, bonito, então, muito bonito eu tava até pensando em trazer também uma série 1.10.1.11, quer dizer né, isso, 1.11, de com mods, mas muita gente já tá fazendo isso, eu falei, não, 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 só você, mas uma pessoa, e tipo, eu ia copiar muito as pessoas, por quê? vou precisar disso aqui, redstone, e isso daqui, por que eu ia copiar muitas pessoas, porque, eu ia, tipo, ver o que elas fizeram, e vou falar, nossa, vou fazer igual, tá, eu preciso de um pack, se não me engano, faltou redstone, ok, redstone, ah, fluxoduto endurecido, eu preciso de um pack, se não me engano, 60, ok, 60, vamos só checar aqui né, ah, eu preciso de dois packs, problema, problema, tá, fluxoduto, fluxoduto, eu vou precisar de um pack, eita, eita, meu amigo, vamos tacar esse aqui aqui, calma aí, calma aí, esse aqui é, beleza, vou precisar de um pack e quatro, ok, um pack e quatro, eu vou precisar de um pouco de redstone, que eu já tenho aqui, isso, beleza, ok, vamos ver aqui, ó, faltou o que redstone, ok, isso aqui eu consigo fácil, recipe, o que faltou, fluxoduto de leadstone, usa quantos? usa três, por isso que não deu, né, ok, vamos lá, fluxoduto, fluxoduto, usa quantas dessas aqui, usa? ah, aqui tem madeira que pode ser transformada em redstone, ok, vamos lá, agora veio o fluxoduto, só preciso de um, se eu não me engano, tan, é tan, e tan, caraca, o cara decorou, meu amigo, ok, mandou a claim reward, agora eu posso tacar e recuperar meu MC, né, isso aqui é bom, posso recuperar, posso até colocar aqui o, também, e alguma coisa vai acontecer, filtro de itens, interessante, e tem MC, ok, ah, tinha alguma coisa escrita que eu não li, filtro, ah tá, não, só ensinando a usar mesmo, ok, vamos ver esse aqui, ah, fluxoduto de energia de redstone, energia de redstone, esse aqui eu acho que já é mais complicado, ele precisa do vazio ou do normal? ih, precisa do normal, cara, só que eu não tô entendendo pra onde que isso aqui quer me levar, meu amigo, eu vou precisar de redstone, além disso, eu vou precisar de eletro, quarto desfundido, nossa, isso aqui vai dar um trampo, isso aqui tem quantos, ah, tá, ele não tem MC, hum, isso aqui é ruim, né, porque eu vou ter que sempre gastar redstone, tá, vamos primeiro me alimentar aqui, porque eu acho que eu morro de fome, ok, não tenho certeza, mas eu acho que morro, ok, depois disso, vamos ver se liberou alguma outra coisa, não liberou, então vamos continuar em technical, só que não aqui, vamos agora para cá, gerador de fornalha, gerador de fornalha, Ok, ferro e fornalha, basicamente, duas redstone também, ferro, vou pegar aqui um peckzito, peckzito, vamos fazer isso aqui, e vamos fazer o gerador de fornalha, meu amigo, ah, foi isso, foi isso, agora eu vou precisar de um gerador de lava, gerador de lava, é feito com a mesma coisa, só que agora são dois desses, ou é um bloco inteiro, não, são cinco desses, e eu vou precisar de uma fornalha, fornalha, isso aí também, eu vou precisar de isso aqui, ok, mais um bloco inteiro de ferro, e vamos pegar o gerador de lava, ok, feito, claiming rewards, ok, vamos para o próximo, eita, poxa, gerador do fim, isso aqui, calma aí, calma aí, calma aí, eu tenho isso aqui, tenho, então vai ser fácil, né, isso vai ser fácil, ok, tá, deixa eu só olhar de novo, cinco, precisa de cinco dessas, caraca, mais redstone, que eu vou pegar algum monte, fornalha, que eu vou pegar também um monte, porque eu acho que eu vou ter que fazer todos os geradores, estou pressentindo, ok, primeiro eu vou fazer aqui já alguns blocos de ferro, e vamos para o foco do que está aqui, ah, é claro, precisa fazer isso aqui primeiro, ok, é isso, opa, ótimo, e por último, gerador de alta temperatura, como assim, bicho, gerador de, isso aqui, ele precisa de gerador de fornalha, só, fornalha, ok, alta temperatura, não, não, não é esse, não, cara, não é esse também, é esse aqui, ó, ó, ele gera, não sei, fornalha de alta temperatura, esse aqui é uma fornalha normal, será que esse aqui é upgrade do outro? pode ser, pode ser, creme reward, completei todos os geradores, provavelmente a tabininha do vídeo vai ser isso, eu quero fazer um teste nesse aqui, tá, eu vou pegar primeiro um desse também, fornalha, alta temperatura, tudo isso, agora eu vou pegar aqui, carvão, eu não tenho carvão, acho, eu vou pegar uma madeira e vou queimar, que eu tenho aqui, e vou pegar graveto, um, dois, dois gravetos que eu vou transformar em carvão vegetal, vai pra lá, vai pra lá, ok, vamos por enquanto abrir as bolsas de recompensa, também conhecida como reward packs, tá, tudo lixo, 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 ok, fez um carvão pra mim, agora eu já posso jogar tudo aqui dentro, ok, agora eu vou pegar aqui o carvão, vou pegar um carvão, e um pra cada gerador, e eu já vou colocar ele no lugar que eu posso conectar fio, meu amigo, deixa eu pegar aqui mais alguns tubos, fluxoduto, endurecido, vou pegar o normalzinho mesmo, por enquanto eu não tenho muita RF, ok, vamos lá, parara 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 parara, ó, já nasceu um árvore, muito bom minha farm de MC, é mais fácil que ficar morrendo lá no Nether, cara, sinceramente, ok, eu vou colocar os dois aqui, é, isso, tá, aqui eu vou colocar um carvão, isso, ele já, ai, gerou 10 mil com dois carvões, vamos ver o outro, putz, sacanagem isso, eu coloquei os dois deles sem querer, galera, tá, dois carvões, ele já tá, ele gerou 10 mil, se não me engano, vou pegar aqui mais algum fluxodutos, que eu acho que eu vou necessitar, tá, não passa disso, e agora eu vou pegar a cara, bom, dois carvões, beleza, nós já temos geradores, né, que é muito bom, no futuro, quando eu tiver uma mob farm, eu acho que o gerador vou utilizar o de pedra do fim, galera, galera, porque ele gera bastante, olha que bonito, tá, aqui eu coloquei dois, você vai gerar por, tá, calma aí, você gerou 10 mil RFs com dois carvões, e você tá demorando muito, eu acho que ele vai gerar a mesma coisa, não, como é que é 100 mil, não, 10 mil mesmo, é, cara, oxe, esse aqui é uma melhoria desse, e ele não, nossa, que pai, esse aqui é muito melhor, muito, muito mesmo, aqui, nossa, eu acho que vai quadruplicar, ou triplicar, caramba, isso é um lixo, cara, eu acho que quanto mais carvão tem, mais rápido ele gera, só que não vale a pena, não vale mesmo, olha isso, vai quadruplicar, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, olha, quadruplicou, que loucura, aqui ele tá recebendo, já tá passando pra cá, uma lote, vidro fumei, tá estagnado ali, ok, e esse aqui, ok, beleza, eu vou retirar, os dois, ah, não dá pra retirar assim, vamos quebrar os dois, e aí eu vou retirar você, beleza, aqui eu vou colocar um gerador, de fornalho normal, porque ele é melhor que esse, de alta temperatura, e vou devolver lá pra lá, né, o MC dele, quanto que ele tem de MC? 5.000 de MC, bastante, né, eu não sei nem quanto diamante tem, acho que é 8.000, cara, uma coisa que eu tô querendo fazer, galera, é um gerador de MC, né, mas, vamos colocar aqui, vamos ver quanto diamante tem, 8.000, foi o que eu imaginei, eu quero fazer isso aqui, do Project E, Project E, não, não, cara, Project E, isso, Project E, T, E, E, isso, é isso aqui que eu tô querendo fazer, precisa de pedra iluminal, mas, como é que eu vou conseguir isso? e aí, tá, poxa, mais complicado que eu imaginava, esse aqui é o coletor de energia Mark 1, tá, eu preciso de blocos, isso aqui, que eu tava querendo saber, como é que faz, olha, pode pegar da broca laser, e também pode pegar do, dropar da bruxa, então vai ser difícil, tá bom, vamos continuar nas quests, ok? Tá, será que eu tenho que completar essa, essa quest todinha, pra abrir o mais tecnologia? aí, é pá, storage, storage, que loucura, meu amigo, eu preciso de 5 paus de diamante, eu não tenho TPMC assim, 1, 2, é, eu só tenho 2, ó, ok, não tenho TPMC, eu também não tenho isso aqui, eu também, aqui, então tá lá, desliberado, desse, também não, storage, não também, então, sabe o que nós vamos fazer? iluminar casas, também conhecido como explorar, não cara, eu quero tocha, meu amigo, tocha, isso, tocha, vou pegar aqui 3 packs, 1, 2, 3, eu tenho comida, arma, arma de longa distância, também, ok, vamos lá, e vamos nessa, aproveitar, vamos iluminar, e explorar ao mesmo tempo, você viu que foi bem lucrativo, tá de noite, eu sei, mas não tem problema, vou me alimentar até o talo, é, não tem problema, tá, eu vou, quero fazer o teste, ah, eu tô sem, ok, vamos colocar, eu vou levar o outro por segurança, também, né, não cara, eu não quero gastar, tô gastando o meu, vou tirar por enquanto, daqui a pouco eu coloco, eu vou levar o meu outro por segurança, também, vou colocar pedra aqui nesse lugar, tipo, nessa, né, vou pegar um pouco mais também, pedregulho, na verdade, pedregulho, em off eu vou tentar dar uma pesquisada, de como, de como, de como, de como, 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 completo aquela quest lá, que eu achei aquela quest, vai liberar mais quest pra nós fazermos, ok, ela que tá empacando a série, eu creio, ok, ok, tá, agora eu vou dar uma voadinha, pegar essa aqui, e dar uma voada, uou, bitch, ok, vamos explorar qual prédio, esse que tem creepers, apertar F7 também, que é interessante, uou, tchau aranha, trouxa, não, você não é trouxa não, tava brincando, cara, tava brincando, meu amigo, ok, né, vamos dar aqui uma, iluminada aqui também, né, aproveitar, vai, aproveitar, e vamos explorar esse prédio aqui, ok, o chão dele é de madeira, que é uma boa solução pra conseguir madeira, conseguir madeira também, né, ô, mano, esse peitinho aqui tá dando nada de dano, véi, eu fui matar com a minha picareta, ó, ele nem morreu ainda, morreu agora, agora você morreu, ok, eu tô ligado que tem, é, spawners, né, nas bases, opa, aqui, tá iluminado, não tá iluminado, quer dizer, ó, aqui eu acho que tem spawner, tem cara de spawner, ó, falei, vou quebrar, ótimo, assim, nós já vamos, olha, que é isso aqui, lamp, interessante, tomara que tenha glowstone em algum desses prédios, galera, que eu posso quebrar, e aí vai vir a glowstone, eu posso, eu posso, tem cara de spawner aqui também, não tem, ok, ok, posso quebrar a glowstone e pegar o apósinho, né, glowstone, que vai ser bem interessante, ok, aqui em cima já foi iluminado, né, sim, ok, vamos pro próximo, nossa, velho, olha isso, ali a festa dos creepers, mano, não tem como, opa, aqui já tem como, vamos começar ao contrário, né, de cima pra baixo, nossa, olha a festa, tô fazendo a festa aqui, meu amigo, ah, tem um spawner aqui, tá vendo esse monte ali de pedra, esse monte aqui, deve ter spawner, com certeza, beleza, aqui eles já não conseguem me acertar, eu consigo acertar eles, é bom que eu posso, vai, como assim você consegue me acertar, meu amigo, não sai dessa, ah, ele fica pulando, cara, ok, pronto, você não consegue me acertar aqui, quero te dar uma porrada, velho, vem aqui, isso, cheguei, prendeu pra minha picareta aqui, minha espada, vem aqui, tá, aqui já tá iluminado toda, essa base de cima, né, tá, se você chegar aqui, eu te dou uma porrada, chega aqui, você não vai encostar em mim, meu amigo, meio a, trouxa, mano, não, não, eu subi foi trouxa, na moral, vou te combar no cantinho, você não vai esquecer nunca mais, ai, que susto, filho da mãe, ai, ele não pode abrir por ali, o que é isso? tá, é melhor quebrar logo o spawner, ok, tem um spawner aqui, ó, falei, com certeza, pô, é bom que eu posso, tipo, por exemplo, aqui eu posso arrancar esse bolo, e pôr os buracos, saca, por exemplo, eu vou querer reformar todos os prédios, pra eles ficarem normais, né, pela minha ideologia, ficar normal, ok, mano, quanto é que isso aqui tá dando de dano, véi, ataque, um coração, também, né, um coração, um pouco demais, meu filho bateu com a minha picadeira, dá mais dano e, dá mais dano, e não, não quebra, isso aqui, ó, quebrou já, eu acho, a barra de, não, tá bom, tá bom, tá bom, vamos parar de, tá com eles igual um idiota, não vou acabar morrendo, vamos pro próximo prédio, nossa, eu gostei de fazer isso, ah, galera, hoje eu espero não ultrapassar, eita, ai, 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 eu espero não ultrapassar a quantidade dos minutos de vídeo, ok, caramba, galera, caramba, galera, olha a minha vida, 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 um coração e meio, ufa, nossa, meu, tá, deixa eu aproveitar e recuperar minha espada, eu sei o que bota dando, é quartzo, só que eu não tenho quartzo, né, a vida é triste, meu, ok, eu queria ter feito a cabeça dela de outra coisa, né, não de, ai, só uma pedra recupera tudo, mesmo aqui, tá, quanto é que tá de XP, nossa, vai demorar, vai demorar, mas no futuro vamos ter uma espada muito boa, ok, não dá pra fazer nada de bom, né, a cabeça dela, digamos assim, ok, eu vou me alimentar e vou sair de novo, caraca, aquela bruxa me surpreendeu ali, cara, olha lá, tá lá ainda, isso aqui é um lugar que eu quero vir, galera, sério, eu vi no vídeo do carinha, mas tipo, é diferente, né, ver no vídeo e ver ao vivo, ah, moleque, olha o tanto de spawner que tem aqui, bicho, tá loucão, é bom que a gente já tá explorando, eita, poxa, olha o tanto de spawner que tem aqui, meu amigo, por isso que, tipo assim, o cara, ele não tinha jetpack, né, quando ele explorou, aí ele começou a, a, ir pra lá, iluminar lá dentro, só que continuava caindo mob, tipo, do teto aqui, porque aqui, além de não estar iluminado, tem um monte de spawner, pelo menos já vai ficar de dia, e não vai nascer mais, eu queria matar uma aranha, ok, eu tô ouvindo aranhas, de dia é bom que elas não atacam, cara, eu tô iluminando tudinho aqui, cara, que delícia, cara, ah, que delícia, galera, exploração e iluminação ao mesmo tempo, eu só tenho que ficar de olho ali na bateria, ó, eu tô vendo ali que tá 8%, quando tiver menos, tipo, eu tô precisando tirar quando tiver, é, olha, a gente tem iluminação 5, ok, ok, beleza, tá com 5, vamos colocar o outro, já foi um pack de tocha, eu peguei 3, né, pra garantir, nossa, tô ouvindo, só os tiros aí, é bom que tem, parede aqui, né, pra mim não, opa, isso aqui que eu tô querendo matar, vem aqui, vem aqui, vem aqui, opa, opa, isso, ai, que isso, mano, tinha que estourar minha, meu ânus aqui, cara, que loucura, vamos iluminar, vamos sair iluminando aqui, vamos sair iluminando, sair iluminando, sair iluminando, ah, esse, essa coisa aí faz teleportar, tá galera, esse líquido, então, eles tão sendo teleportados loucamente, beleza, acho que aqui já foi, diminui bastante a, área de spawner, né, deles, ai, corre, corre, eu quero ir embora daqui, galera, tô tentando achar a saída, velho, beleza, eu spawnei muito aqui, iluminei, quer dizer, ok, ok, vamos ver quanta bateria tá, ok, certo, qualquer coisa eu vou, ter que fazer uma máquina pra poder, é, pra poder encher, né, a bateria, do meu jetpack, que é isso que eu acho que eu vou fazer, não agora, no futuro, no futuro próximo, certo, já tem um linha, então eu posso escanear e fazer um arco pra mim, também tem um flash aqui, né, também tem um livro, essa armadura aqui quase que eu estou atacando, opa, invocador aqui, né, vamos deixar esse invocador, vamos deixar aqui, essas outras coisas, né, transformar em MC, ok, eu vou pegar a, olha, concreto, ok, vamos pegar aqui a linha, três linhas, e um graveto, não, três gravetos também, e agora eu vou pegar um pouco de flash, flash, um pouco, vou pegar um pack, rapaz, um pouco de flash, agora eu não preciso usar minha Shuriken, tipo, a Shuriken é imprecisa e não vai tão longe, ok galera, por isso que eu não, você não vê usando muito ela, porque nem precisa, ah tá, eu tenho quantos packs de tocha, ok, bastante packs, quantos de bateria, beleza, agora vamos lá pro fundo, lá pro fundo galera, tipo, eu ainda nem cheguei a iluminar lá, porque o tempo de eu chegar lá de dia, antes né, que eu só iluminava no dia, o tempo de eu chegar lá de dia, já acabava o dia, eu ia pra lá, sai de dia e tal, e pá, não sei o que lá, por exemplo, aqui ó, é um dos lugares que eu não iluminei, como vocês podem ver, oxe, o que pegar esse potinho lá de baixo, bicho, tá ficando doido, tá ficando maluco, rapaz, opa, trolei, iluminei aqui também, ali tá, ó, aqui foi iluminado, que eu vim, é, eu vim, eu fui lá pegar a madeira, né, e voltei por aqui, provavelmente, sai e morre, aí, peguei até um item novo aqui, que eu vou escanear, agora vou poder ter muitos deles, eu já não descanear, né, mas nem escanear, tem um nome certo que se dá, pra aquilo lá, é porque, tipo, ele fala prendido, né, parece que ele escaneou o item, acho muito interessante, vou iluminar aqui o chão também, aproveitar, vai, tem nenhum mob aqui, vou iluminando o chão, o chão é mais perigoso que, o cima do prédio, né, o cima do prédio não se joga pra matar, mas se ele nascer no chão, meu amigo, pode dar bye bye, que aí ele vai te perseguir até a morte, ó, aqui tá um lugar seguro, mas eu posso comer no alto, né, ali é bye bye também, ali também é bye bye, ok, aqui é um dos poucos lugares que é iluminado, e nem tão iluminado assim, nossa, mob aqui, mega exploração, rapaz, isso aqui foi a exploração, olha, caraca, iluminei até aqui, e não iluminei lá o outro lado, que loucura, tá, bora, tacar a tocha aqui, eu não entendo esse scooper, sinceramente, opa, sai daqui, aranha, sai daqui, aranha, sai, sai daqui, aranha, agora que eu não preciso mais de sua teia, hahaha, tô vendo que se tem tocha aqui atrás, entendeu, é, tem tocha, ok, vamos, vamos, nossa, ok, ok, aqui tá iluminado, ah é, isso aqui é a maioria das cestuas, que é iluminado, tijolo de basalto, project exploration, ok, vamos iluminar aqui o topo desse prédio também, nossa cidade, cidade né, é, é, cidade vai, vai ficar bem segura, cara, não, e quando tiver tudo realmente iluminado, aí sim, porque por enquanto nem as rosas ainda estão iluminadas, eu tô tentando iluminar os prédios, e já também o teto deles, pá, não sei o que lá, eu tô com medo de entrar aqui, isso é estuprado, igual aquela vez tinha uma bruxa lá, então, fui praticamente, ai, 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 beleza, doeu, mas já fui embora, nossa, é muito roubado esses esqueletos, seus bruxos, cara, bruxo acho que é a coisa mais roubada, pula, história aí trouxão, ai, 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 pula, pula, vamos pra cima de um prédio, se alimenta, se alimenta, vamos me alimentar aqui, ok, né, vamos ver como é que tá a situação aqui, como é que estão as áreas, se aqui não tiver muito móvel, eu posso descer e iluminar, ai, ai, esqueleto encantado, ai, 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 ilumina, ilumina, pouco em pouco, a gente, né, fazendo a festa, ai, 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 aranha, nossa cara, calma aí, isso aqui não tá iluminado o teto, nossa, perigo, perigo iminente, uai, provavelmente não apareceu no vídeo, mas eu vi aqui um, sei lá, pitando galera, sendo que minha mãe saiu, ok, de casa, tipo, só tá o meu, e o meu vive no silencioso, então tipo, ela deixou o celular dela, cara, isso é um milagre, ela deve ter esquecido, com certeza ela deve ter esquecido, sai correndo, sai correndo, ai, sai correndo, sai correndo, sai correndo, 21% de bateria, ok, ok, se alimenta, se alimenta, beleza, parece que na chuva é tudo mais complicado, cara, como assim, tipo, não faz nenhum sentido, era pra ser igual o grau de dificuldade, ó, aqui em volta eu não iluminei, ih, aqui eu também não iluminei, corre, não cara, deixa eu correr, cara, corre, ilumina, corre, ilumina, olha, uma carne de zumbi aqui, ok, ok, eu pensei que aqui ia ter o mod, de excellent healer, só que não tem cara, isso é triste, porque o excellent healer faz eu ter minérios de uma forma muito interessante, que é ter minério, nossa, lá dentro ainda tem lugar pra spawnar mob? como assim? ai, 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 estourou, era isso que eu tava querendo, pro que eu pareço, tá, eu acho que eu já vou destruindo esses spawners, porque não tem pra que eles estarem aqui, né, nossa, hoje foi uma mega exploração, rapaz, tudo iluminado, acho que vai ser o nome desse vídeo, explorando e iluminando, né, eu vou tirar uma print da cidade toda, cheia de tochinha, vou colocar uma tocha aqui, né, que tava bem no spawner, ok, já, destruí todos, não, a maioria, caraca, o pior é que, tipo, os spawners são de moços com armadura, só pra dificultar, eita, acabou a bateria, eu nem tava de olho nisso, cara, nossa, realmente, aqui foi paia, sabe por que? Nossa, aqui foi paia mesmo, acabou as duas, ah não, essa aqui tem 5%, né, eu vou fazer isso, vou tirar esse, aí eu vou colocar isso aqui na minha mão, ele tem 5%, deixa eu só, colocar ele pra teste, 4%, 4%, ok, eu vou tentar descer aqui, eu queria ir pra ali, cara, ah, nossa, acabei de ver uma coisa interessante, 4%, tô pensando, entendeu galera, calma aí, não, sai daqui, esqueleto, se aparecer aqui, eu te dou uma porrada, tô com medo dele, tô pensando, tem que esperar ficar de dia, além disso, pra sair daqui, tipo, hum, que isso, mano, tá, tá, tá sendo mob aqui ainda, como assim, eu posso fazer uma plataforma de blocos até lá, é, não me parece tão ruim, deixa eu ver aqui, ó, não tem nada aqui, não, vai ver se eu cair no vood, tá nascendo mob, é doidado, não sei de onde, 4% de bateria, será que é o tempo de eu chegar lá, acho que não, não sei de onde tá nascendo tanto mob, galera, sério, eu vou até colocar minha armadurinha aqui, então, sai daqui, eu tô sentindo falta de iluminação aqui, vamos ver aqui, tem um monte de mob ali, com arcos, né, esse é o problema, mobs com arco, eu nem fiquei de olho na minha bateria, realmente acaba muito rápido essa, esse doidki, esse jetpack, tem os jetpacks mais bolados, ó, aqui já pode nascer mob, vamos colocar o bloco, não, acho que aqui já tô livre de flechas, eu acho, tomara que não esteja enganado, eu não quero, eu quero, calma, eu quero estar certo, né, ó, eu tô de menos de vídeo, eu não quero bater, mas, eu tô, tipo, tem várias coisas que aconteceram para os episódios de série, com mais, mais, minutos, né, uma das coisas é que eu tô gostando de jogar, e outra das coisas é porque eu tava usando outro gravador, só que é um gravador do meu relógio, exatamente, meu relógio, marca a hora, e tem gravador, cronômetro, nada a ver com gravador, então, né, tem esses empecilhos, depois desse, só que daqui eu consigo voar com 4% de energia, acho que sim, 3, 2, 1, ah, moleque, cara, eu sou um gênio, véi, beleza, no próximo episódio, nós vamos tentar achar uma forma de, olha, uso pra ele, pra fazer o tier 2, depois, tier 3, e depois, tier 4, 5, não, só tem esse, que é o último, interessante, interessante, mas provavelmente eu vou dar upgrade nele, né, aqui é feito com, ah, não, nossa, olha o tanto, olha o tanto de coisa, bicho, isso aqui tem que ser feito um pulverite, né, ou tem como fazer a segue também, com a areia, só com 50%, pode ser, pode carvão, ele pode ser feito com carvão normal, oh, carvão, acho que pode, é, beleza, eu vou terminar o vídeo por aqui, galera, e o vídeo vai ser, ah, acabou a minha bateria, no próximo vídeo, nós vamos fazer uma bateria, e fazer a energia para carregar os headpacks, né, ali, aquilo ali foi realmente, inesperado, né, nós vamos, ó, eu vou tirar aqui uma print, chovendo mesmo, né, e, o que tem para hoje, meu amigo, já print é assim, isso, vou apertar aqui, F1, e vou apertar, eu vou apertar o botão, se querer, e dei um corte aí, era PS, que eu queria apertar, não, é F9, e vamos tirar aqui uma print da cidade, explorando e iluminando, vai ser o nome do vídeo, explorando e iluminando, além de fazer lá, as quertes e tal, F5, opa, F5, F5 e F1, na verdade, F5 e F5, então é isso, galera, quem gostou do vídeo, clica em você, que é,